Por onde anda a banda de Marília Mendonça? Você vai se surpreender, até porque alguns até pararam de tocar, hein? Roda a vinheta. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu like aí no vídeo, mais um vídeo de curiosidade aqui, se você gosta aqui desse canal, nos apoia aí com like. Vamos fazer uma meta aqui de, ó, 700 likes, vou chutar baixo, hein? 700 likes para a gente trazer já um próximo vídeo de curiosidade para vocês, já que vamos implementar mais vídeos de curiosidades para vocês. Até porque eu vi que vocês gostaram do último que a gente fez sobre a banda demitida de Gustavo Lima de 2018, né? O vídeo deu muito bom, muita gente gostou. Então, inclusive, se você tiver alguma sugestão, comenta aí abaixo que a gente vai analisar os comentários e escolher as melhores sugestões e trazer para vocês, tá bom? No vídeo em questão que eu falei para vocês, a gente recebeu uma sugestão do Paulo Claudino, por onde anda a banda da Marília Mendonça? E muita gente, eu vi nos comentários daquele vídeo, que pediu esse tema de vídeo para a gente gravar e trazer para vocês. Então, estamos fazendo. Bom, muita gente sabe que a banda da Marília Mendonça era uma das principais bandas aí do mercado sertanejo e do mercado musical aí no Brasil, já que a Marília Mendonça era muito exigente aí com a qualidade. Uma coisa muito legal que a Marília Mendonça fazia, que alguns artistas não fazem, era pegar os integrantes da sua banda, alguns integrantes, e levarem para gravações profissionais, até porque quando um artista vai gravar um álbum, um DVD, alguma coisa do tipo, normalmente ou ele utiliza os músicos de estrada, que eu vou falar aqui para vocês quem eram, da Marília Mendonça e aonde eles estão, ou eles pegam normalmente os músicos que o produtor daquele DVD escolhe e leva para a gravação, né? Bom, vamos começar com ele. Early Pretinho, isso mesmo. Backing Vocal da Marília Mendonça, ele acabou sendo recebido de braços abertos pelo Gustavo Lima, isso mesmo. Inclusive, Gustavo Lima chegou a apresentar aí o Backing Vocal Early Pretinho, que veio da Marília Mendonça, né? E ele está lá até hoje. Muito massa isso. Onde está Pretinho Sanfona? Isso mesmo. Pretinho Sanfona, ele que aparecia, né? Na maioria, se não todos os DVDs aí que a Marília Mendonça gravava. E era o sanfoneiro de estrada aí da Marília Mendonça. Ele, turma, já trabalhou com o Cristiano Araújo. Você tem uma noção disso, rapaz? Você está doido, né, velho? E hoje, ele se mudou para os Estados Unidos. Isso mesmo. Ele está lá com a sua família, vivendo nos Estados Unidos, né? Mas, é claro, e a paixão pela música, ele nunca vai deixar de lado. Então, ele faz algumas gravações online, como a gente conseguiu conferir aí no seu próprio Instagram. Onde está o baterista de Marília Mendonça, Junior Camp? Inclusive, ele trabalhou já no Cristiano Araújo também. E hoje, ele foi convidado para entrar aí na banda do Felipe Araújo. Rapaz, muito doido, né? Já trabalhou com o Cris, depois foi para a Marília Mendonça e hoje está no Felipe Araújo. O Junior Camp, que também participava de todas as gravações aí de DVDs, a Marília Mendonça sempre valorizava muito os seus músicos, né? Tinha uma relação muito boa, até porque algumas vezes vazava alguns conteúdos da Marília sempre exaltando a sua banda, né? Sempre mandando alguns áudios para a banda e tudo mais. Inclusive, tem um áudio aqui que eu vou colocar que a Marília Mendonça acabou vazando, né? Após aí o falecimento da Marília, onde ela agradece o retorno após toda essa parada aí, né? Por conta da pandemia, ela acabou agradecendo todos os músicos no final do vídeo eu vou colocar esse áudio aí, ela agradecendo, tá? Bom, vamos para o próximo violonista que também acompanhava a Marília Mendonça aí nas estradas. É o Franco Cher. E hoje, você acredita que ele está trabalhando com a Juliette, a ex-BBB? Isso mesmo. Ele está na Cactus Band, né? Que é a banda aí da Juliette. E ele é violonista da Juliette. Caramba, muito massa isso. Elvis Cher, que acredito que seja, né? O da família do Franco, né? Não está na Juliette. Ele é produtor musical e tecladista. Ele está atualmente na dupla Hugo e Guilherme. Já Luiz Santos, baixista aí da Marília Mendonça, ele já foi também baixista do Cristiano Araújo. E hoje em dia, ele virou produtor musical e também faz gravações online aí para artistas, produtores e tudo mais. Não está na estrada. Na minha visão, acredito que todos os músicos que não aceitam voltar para a estrada, até porque o patamar desses músicos aí, principalmente da Marília Mendonça, encaixaria perfeitamente, tenho certeza, em qualquer banda aí do mercado sertanejo e afins. O Cauê Chagas, ele era percussionista da Marília Mendonça. Ele acabou abrindo o Empório de Carnes, o Bife Prêmio Empório, e também foi para a banda do Felipe Araújo. O guitarrista Marcos Henrique, ele está atualmente na dupla Dom Vítor e Gustavo. Para quem não sabe, o Gustavo é irmão aí da Marília Mendonça. Muito massa, né? O Emerson Pequeno, o produtor Pequeno, ele está na dupla Neto e Henrique. Grandes parceiros nossos aqui também. Dupla Neto e Henrique, a gente gosta demais. Inclusive, ele já trabalhou além da Marília Mendonça, também trabalhou no Cristiano Araújo. Muito massa, né? A Marília Mendonça deu essa porta aberta aí para todos os artistas, para toda a galera da banda aí. Não todos, mas a maioria do Cristiano Araújo. Muito massa isso. E aí, turma? O que vocês acharam do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E ó, tchau, obrigado! Comenta aí abaixo a sua sugestão, tá bom? Vamos! Tô aqui pra falar pra vocês que eu queria ter abraçado cada um de vocês no final do show. Mas por mais que esse abraço fosse duradouro, eu jamais teria palavras pra agradecer. Hoje eu realmente tava me sentindo como no meu primeiro show. Mas não só por causa da insegurança de entrar no palco, mas por causa da segurança na minha equipe. Quando eu entrei pra fazer o primeiro show, eu era um neném, a minha equipe já era profissional já. E hoje muito mais. Então eu sabia que se algo do meu humano falhasse, eu teria a melhor equipe do Brasil pra me segurar. E é assim que eu me sinto toda hora. Vocês me segurando e vocês fazendo o melhor pra entregar o trabalho de vocês. Vocês trabalharam com uma excelência que, se o povo não tivesse vivendo isso, ninguém acreditaria que a gente ficou dois anos parado. Muito obrigada. Quando eu ajoelhei no palco aquela hora, eu tava agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Por saber que a nossa equipe continua redonda e, na verdade, mais redonda do que nunca. Amo vocês! Legenda Adriana Zanotto